Momento Napoleon Suz Você não vai perder e vai conhecer os filhos em campanha de Napoleon Suz com linhagem de corrida e trabalho. A primeira geração dos filhos de Napoleon solidifica sua marca, produzindo campeões. Paulinho Tatu, Talapeuta, Jardim, Zó, Adorba, Vendéco, Enezes, vai lá dentro pelo pronunciado, representando o rei Tecrabinhos. Vai Paulinho Tatu, descendo, desce e leva o bojão. É uma excelente égua, onde a gente vem aí já com dois finais de semana correndo, a cada final de semana ela vem mostrando potencial grande. Então é isso, mostrar que o cavalo na pole tem uma excelente genética para a vaquejada e está aí, mais um final de semana a gente classificado. É um bom cavalo. Um cavalo com potencial a se destacar muito durante o ano. Na região onde ele corre, ele tem destaque, não só comigo, mas com outros vaqueiros como Cacazinho também correu nele. Conseguiu ganhar um primeiro lugar agora há poucos dias em Apodi. Então é um cavalo que aonde sai, se destaca bem. A ação doceira vai descendo. A João de Góes já passa a volta, a João Maria de Góes. Aí para a faixa, a João de Góes, vai montando o God Grandest. Aí descendo o levo da carga. Olha o boi. O God Grandest, que era um grande cavalo, que é um dos filhos do Napoleon Suz mais destacados, fez uma disputa memorável. Com dez rodadas aqui, teve que parar para continuar no outro dia ele e o Dom Rochão. E lembrar que o Dom Rochão foi vendido por 700 mil reais. Essa égua vai fazer 30 dias que está comigo. Nesses 30 dias deve ter umas 15 montadas que eu dei nela. Mas é uma égua que tudo que você faz, ela corresponde. E só corresponde bem, só corresponde bem. É uma égua que, para a idade dela, ela é fora de sério. É um animal muito novo. O animal, quando é muito novo, se liga muito no movimento, não foca no trabalho, no boi. E ela não, ela não presta atenção a nada no seu boi. Quando o boi sai, é aquele animal sério que a gente gosta logo de primeira. Porque o pai dessa égua foi parado, mas é um cavalo que toda vida eu gostei muito dele. De genética e de trabalho. Para o nosso próximo encontro, vamos falar dos melhores resultados, os melhores profissionais. E todo cuidado é pouco quando se trata de campeão. Vamos saber um pouco mais da equipe técnica do Aras Integral Mix. Isso no nosso próximo encontro. Até lá! Momento Napoleon Suits